Olá! Sim, é mesmo com o Serginho que nós vamos falar! Uh! Aqui à frente da equipa toda! Lembras-te da data do primeiro dia que entraste na TVI? Lembro-me da data do primeiro dia que entrei oficialmente na TVI, que foi fazer o primeiro Eurominhões com a Marisa Cruz, mas também me lembro do primeiro programa que subi para a TVI, que foi o primeiro Rio de Rito, em 1999. Portanto, há alguns anos antes. Boa noite! Eu sou o João Melo. E eu sou a Cristina Moeller. E este é o Rit-Rit. Lembras-te das emoções que te passavam pela cabeça quando entraste aqui pela primeira vez? Olha, a primeira vez que eu entrei aqui foi engraçadíssimo para ver as pessoas começarem a olhar para mim de lado, porque eu vinha da concorrência e não ficar a pensar o que é que este está aqui a fazer. E não sabiam bem o que é que eu vinha para cá a fazer. Até que eu começo, quero acreditar, a mostrar trabalho. E fui gradualmente conquistando a pouco. As poucas pessoas me interessavam conquistar. E o maior desafio que já enfrentaste na TVI? A gala de Natal, salvo erro, a de 2005 ou 2006. Foi Natal em família feito no Tivoli. E porquê que foi? Porque estava a família TVI toda em palco, porque eu sozinho estava a escrever a gala toda e a coordená-la toda e era uma responsabilidade enorme. O que é que te falta fazer na TVI? Um dia quando for mais velhinho, passar o meu lugar, que não é cativo, a uma pessoa que ame tanto como eu a fazer aquilo que eu faço. Numa palavra, o que é que te liga à TVI? Tudo. Há 14 anos esta não só é a minha casa, como é a minha vida. Eu vivo intensamente. Obrigada. Muito obrigada, Serginho. Com certeza, Serginho. Obrigada, tô ouvindo bons. Obrigado.